Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sof. Eu sou o Gabriel Estrela e o meu... Eu sou a Carolina. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é... Hoje vamos reagir a playlist de funk da Karol. Roda a vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje... Hoje nós que vamos reagir a playlist... Eu tô emocionada que eu tô sentada nessa cadeira. Uhuuuh! Fila primeira vez eu assentar nessa cadeira. Todo vídeo, só vejo eles desceram. E a gente que tá aqui atrás agora. Eu acho isso bem feita, sabe? Mas, enfim, agora o mundo girou. Hoje o mundo girou. Bom, Gabriel. E é isso, gente. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E sigam a gente também no nosso vídeo que tá aqui na descrição. E mais, Caliano, Mariana, Caliano... É isso aí. E mais, Caliano, Caliano... Mariana, Paulo, Caliano... Para a nossa intenção, tá bom? Só, só Caliano, sigam. E aí, é o seguinte. Se inscreve no canal de trás aqui no YouTube, a gente vai ter logo um milhão de seguidores, por favor. Se inscreve aí. Só apertar o último vermelho aqui embaixo. Nossa, que cara, que valendo! Se inscreve. Vamos começar? Vamos! Imagina que tem como jogar essa cara. Gente, ela julga muito. Ela não julga, não. Cara, eu vou ter a primeira mão. Vamos, 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 vamos. Já, vamos. Que a gente pode ficar fazendo assim. Não, você não vai fazer isso, essa chata. Então não, logo. É isso aqui, primeiro? Vai, primeira música. Sobe. Vamos reagir. Vamos lá, Carol. Peço, por favor. O Gabriel vai reagir também. Que isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Que isso? Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Desce aí, novinha. O problema é que a gente vai gostar de tudo, porque... É. Dá licença aqui, novinha. Você é uma delicinha. Peço, por favor. Deixa eu te ensinar. Ele pede para... Pediu por favor, meu dedo. Eu dei para ele o cara, né? Ele falou assim, pô, você é uma delicinha. Deixa eu te ensinar, por favor. Que eu misturei, sabe? Caramba, as músicas. Fecha toda essa música. Isso não é sentido, mano. É? Você é uma delicinha. É Tik Tok, Gabriel, para o momento. Peço, por favor. Deixa eu te ensinar. Próxima. Legal essa, legal. É, a partida é boa. Pelo menos ele pede, por favor, né? É, galera. Passa rápido. Eu vou cá. Eu vou cá. Eu vou cá. Eu vou cá. Peraí, peraí. Vai, vamos ver o próximo. X. É que brilhante com mulher. A gang patrocina a farra? Ai, gente. Eu entendi muito bem. É tipo assim. Ah, mas é... Gang patrocina a farra. É, a vibe é boa. A vibe é boa. É, essa não parece aquela. É daquele chute em 60%. Parece aquela que é... Joga na carta... Pai, que me ama. Não trata na sala. Caraca, dá pra tirar essas maluvas. Pô, é igualzinho o ritmo. A galera tá com piano junto com os outros, né? Tá bom. Eu acho que é do vídeo do cantor, não. Pode ser do vídeo do cantor. Pode ser do vídeo do cantor. Pode ser do vídeo do cantor. Pode ser. Próxima. Tá, muito bom. Assim, essa parte. Próxima, vai. De novo, pagando até o consome, não. Essa música é um absurdo, cara. Ela vai assim, ó. Essa tem sentido. Ela não tem sentido. Não, olha o que tem sentido. É assim, ó. Eu, ó... Ela começa falando. Olha eu de novo, pagando o hotel por os homens. Ah... Aí depois ela fala. Quem disse que mulher não tem? Quem disse que mulher não pode? Mas é claro que pode. Só que no final não tem sentido. Olha o que tem sentido. Tem. Porque ela fica meio que... Ele deve, provavelmente, ele deve chegar e falar, tipo assim. Ah, eu que falo. Eu que falo assim, quem disse que mulher não tem? Não, faz sentido. Ela diz assim, cala a boca. Que isso? Que isso? Bota o vídeo. Bota o vídeo. Até esse regote. Eu não lembro. Eu quero que ela me falasse. Eu não esperava, pô, nessa. Nem eu. Vai, próximo. Essa é mal, Carol. Pelo amor de Deus. É, pode ter que... Próxima. Depois eu dei isso. Tá, vamos lá. Próxima. Cara, vocês têm que melhorar a playlist de vocês, cara. É a garota, a garota, a garota. Então, eu tô dizendo de vocês três aqui, ó. Não, essa música jogou pra gente agora. Essa música não faz questão não. Essa música é um absurdo. Ó, ele tava na rua da água, tava com enchente. Tipo a gente, Radin, você tá vendo? É, eu tô filmando. É, eu tô filmando. Aí, eu digo aqui. Aí, ela pediu... Bloquinho, ele tava no bloco de carnaval. Aí, ela chegou na casa dele, tava cansada, pediu pra sentar e pediu um copo d'água. Foi. É porque, olha só, ela só do carnaval aí que choveu. Copo d'água não, colocada. Sarrada. Sarrada. Nesse algum momento, chega uma comida, só pode. Vai sarrar na comida? Não, pô. Vai sentar e depois sentar na comida. Ah, sarrada. Ah, colocada é o nome do cachorro dele. Vai sarrar na comida. O que vai sarrar? Próxima, vamos. Gabriel, ele tá se complicando muito. Vamos pra... De novo. Carol, de... Gabriel, tá se complicando num nível absurdo. Próxima música. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Aí, pelo B, entendeu. Tu pediu não para. Eu vou te machucar. Tá falando que vai maltratar ela. Eu vou te maltratar. Coitado dela. Ó, tu pediu... Tu pediu não para. E aí, calma aí. Pediu pra maltratar ela, cara. Não pode maltratar. Tá falando de carinho. Não pode maltratar, garoto. Coitado dela. Mas ela pediu... Ele falou assim... Tu pediu não para. Não para. Eu vou te machucar. Eu vou te maltratar. Gui. Ai, meu Deus do céu. Ela que pede, então ela tá querendo. Se ela pede, tá valendo. Tá bom, próximo. O passagem do seu corpo tá cagazinho naquela e tá pegando todo mundo. Que isso, cara? Que isso, rapaziada? Essa música não, cara. Senta uma vez e ela tá de novo. Passagelinho no seu corpo tá cagazinho naquela que ela tá pegando... Ou seja, ele tá pedindo pra pegar mais fogo ainda. É. Porque se tá com a gasolina tá aumentando... Eu sei, tá. A gente tá ligado, tá? Obrigada. Obrigada, João. Obrigada, João. Tá bom, então. Agora vamos pra onde? Goste de formuleiro. Ah, essa música é boa, Flamengo. Entendi isso. Nossa, que música é. Que música é? Cara, é uma mistura de remix. É uma música que é antigona. Que hoje em dia virou remixada. Essa é a minha. É? É? Olha, olha, olha. Olha, que aconteceu. Essa é uma música muito boa. Não. Caraca. Não, a gente acabou. Acabou. A gente tá a missão, Carol. Viu o meu, né? A gente tá a missão, Carol. Ah, a gente tá a missão. Ah, a gente tá a missão. Ah, a gente tá a missão. Vamos ver mais. Tá, Carol, bota mais uma aí pra gente. As duas. As duas. As duas. Olha essa. Se for o alarme falso, continua assim. Gente, eu não tinha escutado essa. Não? Se for o alarme falso. Não sei. Caraca, não é possível. Se for o alarme falso, continua assim. Claro, claro. Porque se for o alarme... Vê se tem alguém passando. Se for o alarme falso, tu continua assim. Se for o verdadeiro, você também continua. Tu para. Tu tá preso? A pera é ter real. Olha pro cara. Olha aqui, a Rápido, né? Sabe aquele cara que ativa durante a cara de pôr na cabalada? Que tipo de música é essa, cara? Que absurdo, que absurdo. É isso, Carol. Não tô acredito nisso, não. Não sou de ninguém. Não sou de ninguém, mas eu tô... A Carol que dá muitos vídeos. Pô, Carol, ela bota um monte de música aqui que vocês não podem escutar que vocês são crianças. Tapa o ouvido, tapa o ouvido, galera. Tapa o ouvido, né? Tapa o ouvido. Fechou, né? Fechou, fechou. Fechou. Então foi isso, gente. Espero que vocês gostaram. Não sei se vocês fez um desse, né? Foi legal, foi muito legal. Diferente. Acho que vocês gostaram, a gente traz uma parte 2 com mais músicas da Carol. É isso. É isso. Beijo. Beijo. Tchau.